E aí pessoal ensinar vocês agora como montar aqui a base da Optima Power tá cadê a chave essa aqui é uma chavezinha é uma CR-V T25 a chave L né chave torque e aí a 25 já apertei aqui um pouco eu tinha até esquecido geralmente quando ela tem uma coisa assim é bom passar para o pessoal né você vai parafusar ela aqui ó são três buraquinhos escolhe o que você quiser do meio tá essa base aqui essa que gira aqui ela vai ficar para fora no caso aqui é a regulagem para a máquina ficar para cima para baixo e tal então aqui vocês vão apertar normal e dá mais um apertozinho igual eu fiz antes beleza não precisa nem apertar muito encostou já tá apertado aí essa base vem aqui na mesa o carrinho auxiliar né no caso e vamos apertar até ficar firme pronto como é máquina levinha não precisa apertar muito não tá aí tá aqui ó a Optima e você vai colocar atrás e vai apertar aqui até encostar Pronto Aí agora vai apertar nessa parte de cima aqui Pra ver a regulagem que você quer Aí vai colocar a posição A posição mais ou menos que eu vou querer vai ser essa Pronto, firmezinha Show Show É isso aí Como assim? A esquerda vai dar uma folgada Tem que apertar bem aqui E aqui também Beleza Tá aqui como não vai mexer pra lado nenhum Pronto, agora é só ligar os cabos aí Show de bola, né? Ligou Beleza Valeu pessoal Vou mostrar de pertinho aqui como ficou, né? Tava longe Olha aqui, ó Bem legal aí Tá? Show de bola Isso aí Valeu, obrigado 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 Obrigado